Boa noite, amigos, professores e professoras. Quero fazer um convite especial para a participação da Jornada de Educação e Direitos Humanos, a Jornada Paulo Freire, do Instituto Paulo Freire. Quero pedir o apoio para esses professores competentes e que vêm aí defendendo o legado de Paulo Freire há tantos anos.